Meio século já viveu, talvez nunca tivesse pensado chegar até aqui. Como diz o poema de Mário Quintana, quando se vê passaram 50 anos. Essa é Balneário Camboriú do século XXI, mas nem sempre foi assim. Difícil reconhecer o município nas fotos dos anos 50 e 60. Nós temos 50 anos de emancipação, mais de 200 de colonização da história, desde que o primeiro morador chegou aqui. Ele conseguiu uma concessão de D. Pedro I, por curiosidade foi o primeiro despacho de D. Pedro I, para fundar o município. Ela que já foi comparada a Mônaco, o famoso principado francês. E a Miami, o paraíso do luxo, começou neste ponto. Aqui foi o marco zero. Com a advento da república, os monarquistas, que eram o partido da situação, perderam força. E eles transferiram a sede do município para a cidade de hoje, que é onde é Camboriú. Chamava-se Vila do Garcia. Isso foi em 1890. Então, aí criou-se o município de Camboriú. E só em 1964 é que foi desmembrado o Balneário Camboriú. Nós saímos da Vila dos Pioneiros e viemos até o bairro da Barra. Para se aprofundar um pouco mais na história de Balneário Camboriú, é preciso subir essas escadas até a igreja de Santo Amaro, uma das poucas construções que ainda sobrevive aqui no município. Nem mesmo os historiadores conseguem definir a data exata em que a igreja começou a ser construída. Segundo alguns, o projeto só teria saído do papel no ano de 1849 pela mão dos escravos. Antes de Balneário Camboriú começar a receber turistas nos anos 20, as praias eram utilizadas pelos colonos, apenas para pesca ou banhos medicinais. Depois vieram os alemães, que desfrutavam do local como área de lazer. Assim como o seu Arci, morador que há 13 anos escolheu o Balneário Camboriú para viver. Eu gosto, gosto de vir aqui olhar para o mar e é bom caminhar um pouco, né? Balneário Camboriú está localizada no litoral norte de Santa Catarina. O município, que tem hoje pouco mais de 100 mil habitantes, conta com mais de 1 milhão na alta temporada. Na segunda reportagem da série, você vai saber um pouco mais sobre o desenvolvimento do município. O município, que tem hoje pouco mais de 100 mil habitantes,